Tem gente separando que não entende a linguagem do amor, por exemplo, a linguagem do amor a mim é toque, tem que passar a mão. A da minha mulher, a primeira linguagem de amor dela é tempo de qualidade, só que ela odeia toque, ela gosta, mas tem hora que ela fala assim, deu. Aí eu fico pensando, como deu? Ninguém deu aqui até agora. Como deu? Calma, até agora nada. Então, olha que absurdo, ela gosta de, diga comigo, tempo de qualidade. Então ela quer ver um filme comigo, como? Senta do lado, sem encostar, sem conversar, é só ficar lá. O meu cérebro fica assim, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, ela fica assim. Aí eu gosto de palavras de afirmação, eu falo, eu faço, eu faço cafuné. Ela gosta, toda mulher gosta, mas a linguagem do amor dela, além de tempo de qualidade, é serviço. Quer ver ela ficar excitada? Ela pega o lavando uma vasilha e fala. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Obrigado.